Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Olá, amigos. Muitas pessoas me perguntam por quê e em que circunstâncias eu deixei de ser uma testemunha de Jeová. Então, acho que eu fiquei devendo essa resposta para as pessoas e hoje, então, eu vou responder essa pergunta. Para responder essa pergunta, eu tenho que voltar lá no passado, quando eu me tornei uma testemunha de Jeová. No momento em que eu comecei a estudar a Bíblia e comecei a conhecer melhor a Deus, criou-se um vínculo de amor entre eu e o Pai Celestial muito grande e muito forte. E aí eu passei a ter um estilo de vida. Que estilo é esse? Amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Então, eu sabia que o que Deus ama é que eu pregasse, lesse a Bíblia, estivesse com meus irmãos reunidos, tivesse uma boa conduta, e eu procurei seguir isso ao pé da letra, fazer tudo certinho para agradar meu pai, para que ele não ficasse magoado comigo. E passei a odiar também, passei a odiar os apóstatas. Por quê? Porque, segundo o que eu sabia, eles eram inimigos de Deus, então eu tinha que odiar eles com todas as minhas forças. Bem, chega a pandemia, com a pandemia o isolamento. Com o isolamento eu fiquei afastada de tudo, tudo aquilo que era bom para mim. Estar com meus irmãos, estar no Salão do Reino, estar pregando. E aí eu comecei a ficar muito depressiva. Bem, um belo dia minha filha chega para mim como leitor de livros, eletrônico, e diz Mãe, eu pus um livro aqui para você, é uma testemunha de Jeová que escreveu. Acho que você vai gostar, acho que vai te animar um pouquinho. Bem, eu com um pouco de má vontade decidi abrir. E quando eu abri, eu vi o nome do autor do livro. O autor do livro chamava-se Raymond Franz. Bom, aquele nome era comum para mim. Eu pensei, mas não é esse que era do corpo governante? Eu vou ler. Quem sabe o que ele tem a me dizer? E comecei a ler. A partir daí, eu confesso que eu comecei a ficar, perdeu o ar, quase que perdeu o fôlego. Por ver que aquele homem que esteve dentro do corpo governante, ele podia trazer à tona tanta sujeira, tanta coisa horrível. E eu realmente fiquei atônita. Li os dois livros dele em uma semana. E acabei lendo um terceiro livro, que se intitula Finalmente Livres, de Néstor Cuillan. Foi definitivo para mim. Nessas alturas, eu já estava com o pé fora da organização. Mas eu precisava buscar mais, buscar mais elementos. Eu precisava entender melhor. Aí mergulhei nas redes sociais. E aí vi o depoimento de Barbara Anderson, sobre o abuso de menores. Cada coisa que eu vi me deixava de boca aberta. Aí vi a ONU, aquele documento oficial da ONU, dizendo que por dez anos, a organização da C.C. Mãe Jeová teve desnamoro com a ONU. Tudo isso, para mim, era tão terrível, tão terrível. Bem, fui mais para frente, quis saber mais. Aí eu vi o depoimento do senhor Geoffrey, membro do corpo governante, para a Alta Corte da Austrália. É um depoimento longo, que dura mais ou menos três horas, e eu assisti inteiro. E tem duas coisas. Uma ele nega e uma ele confirma. Ele confirma que realmente existia abuso dentro da organização, e muitos. E ele nega que eles eram o único canal de comunicação de Deus com a humanidade. Aí eu estava com os dois pés fora. Não tinha mais por que ficar lá dentro. Bem, a partir daí eu me senti como um barco à deriva. Eu era como um sobrevivente do naufrágio. Até lembrei do apóstolo Paulo. Quando ele, na ilha de Malta, chega todo molhado, né? Eu lembrei que eu estava assim, náufraga, sem rumo. Então, quem é que eu fui procurar? Eu fui procurar sobreviventes do naufrágio também. Quem eram esses? Os apóstatas, a quem eu tinha odiado tanto. Já que eles estavam com os dois pés fora e tinham sobrevivido, eles tinham que me ensinar como fazer isso. E realmente comecei a contatar esses apóstatas. Eu vou ler aqui, porque eu não quero esquecer o nome de nenhum deles. Uma delas é Janete, do Peru. Um beijo, carinho. Eres muy valiente. Outra, Ema. E agora, Adriano, uma amizade recém-feita. Adriano, força. Força. Eu sei que nós vamos ser vencedores, meu irmão. Pode ter certeza disso. Também o Josiel. O Josiel, ele é do México, é jovem. Ele foi abusado dentro da organização, mas ele não ficou chorando pelos cantos, não. Ele abriu um canal no YouTube e ele é um valente. Ele promoveu a primeira passeata desse testemunho de Jeová diante de Betel, na cidade do México. Ele com o profe Ramiro. Ramiro é o entendido da Bíblia, cheque mate. Ninguém consegue confrontar o Ramiro. E também o Isidro. O Isidro Maldonado e meu irmão Carlos. Carlos, um beijo para ti também, carinho. Isidro é uma pessoa que ele tem de peso, ele tem de bom. Ele tem de sofrido. Ele tem de mágoa, de feridas. Que só com o tempo que vão ser curadas. Bem, e mais próximo de mim, Alexandre Nascimento. Com o canal dele, que é Pensamento Vivo, se não me engano. Essas pessoas me ajudaram a me pôr de pé, né? E realmente foram muito importantes na minha vida. Bom, para me manter de pé também, minha filha teve a ideia de me abrir esse canal. Esse canal agora é a minha tribuna. Então, através desse canal é que eu vou expor o que é essa seita destrutiva, né? Que destrói famílias, que oprime e leva à morte muitos jovens, principalmente os que têm opções sexuais diferentes. Me entende o que eu estou falando, né? Um dia eu vou falar um pouco sobre isso. Também corta as asas das crianças, que não têm o privilégio de poder ter uma infância livre, feliz como eu tive. As crianças precisam disso. E quando estão lá dentro, elas são podadas. Elas não têm esse direito. Então, conclusão. A partir daí, eu percebi que eles denigrem a Cristo e eles ofendem meu pai, Jeová. Então, abomino essa seita com todas as minhas forças. Digo a eles que eles são oito americanos milionários, mas eles são pobres. Sabe por quê? Porque eles são filhos bastardos. Jeová não os reconhece como filhos. Então, isso é uma pobreza que não tem limite. Termino aqui, meus irmãos. Esperando que tenha dado uma certa explicação. Agradeço a atenção de vocês. Um beijo a todos. Obrigada pelo carinho, pelo apoio. E, por favor, se lembrar de acessar o sininho, curtir o canal. Eu fico muito feliz com isso. Muito obrigada pela atenção. Até o meu próximo vídeo, então. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Compartilhe o vídeo. Faça a sua parte para ajudar outros.